Eu já falei com o meu coração que eu quero dar um tempo E eu preciso de um tempo sozinho Pois o estrago que ele fez comigo me arrebentou por dentro Agora eu quero um tempo pra mim Estou de mal com o meu coração que me colocou numa enrascada Sabia que ela não valia nada e mesmo assim se entregou de vez Estou de mal com o meu coração que me colocou num beco sem saída E complicou um pouco a minha vida, coração veja o que você fez A coração, por que é que você fez isso comigo? Pois eu não merecia esse castigo Deixou ela brincar com o meu sentimento A gente era amigo e se dava bem A coração, por que é que você não me avisou? Que no coração dela não existia amor Deixou ela brincar com o meu sentimento Sabia que ela não era de ninguém Estou de mal com o meu coração que me colocou num beco sem saída Estou de mal com o meu coração que me colocou num beco sem saída Sabia que ela não valia nada e mesmo assim se entregou de vez E mesmo assim se entregou de vez Estou de mal com o meu coração que me colocou num beco sem saída E complicou um pouco a minha vida, coração veja o que você fez A coração, por que é que você fez isso comigo? Pois eu não merecia esse castigo Deixou ela brincar com o meu sentimento A gente era amigo e se dava bem A coração, por que é que você não me avisou? Que no coração dela não existia amor Deixou ela brincar com o meu sentimento Sabia que ela não era de ninguém A coração, por que é que você fez isso comigo? Pois eu não merecia esse castigo Deixou ela brincar com o meu sentimento A gente era amigo e se dava bem A coração, por que é que você não me avisou? Que no coração dela não existia amor Deixou ela brincar com o meu sentimento Sabia que ela não era de ninguém Sabia que ela não era de ninguém